Ele está um pouco mais perto disso. Olha onde esse cara estava, velho. Que isso, cara. Meu Deus. É os ratos, né? Os famosos ratinhos do Warzone. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Gente, meu cabelo está crescendo. Agora eu consigo fazer um penteado. Se liga. Faz assim, olha. Fala, galera. E aí, gente. Como é que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser novamente um react. Dessa vez, gente. Vai reagir ao verdadeiro recorde mundial. Por que verdadeiro? Aquele último. Os caras burlaram o sistema de matchmaking do jogo. Para cair em uma sala mais fácil. Então, assim. A maior parte da comunidade não está levando aquele recorde a sério. Inclusive, esse cara aqui comentou sobre isso no começo do vídeo. Quem quiser assistir, vai lá no original. Mas ele basicamente fala que ele sabe que tem essas pessoas que fizeram esse recorde. Mas que não está valendo. Porque eles basicamente burlaram o sistema. E caíram em uma sala muito mais fácil que eu devia ser. Inclusive, nesse vídeo aqui. Eles estão usando as contas principais deles. Ele deixou isso bem claro no vídeo. E no final, dá para ver também as contas que eles estão usando. Beleza? Então, é nóis. Bora para o vídeo. Se vocês forem notar. Esse cara aqui está jogando no PC. Ele está com os botõezinhos de PC. Aparece espaço e tudo mais. E os outros três, provavelmente estão jogando no console. Por quê? Esses outros três, eles são jogadores profissionais. Eles jogam pelo Atlanta Phase. Então, eles fazem parte da Phase. E eles são muito bons. Muito, muito bons. E aí, normalmente, os jogadores profissionais, eles jogam no console. Entendeu? O COD, ele é um dos poucos jogos que ele tem um cenário competitivo só no console. Esse ano foi um ano diferente. Assim, teve muita gente jogando no PC esse ano. Justamente por conta do crossplay e por conta do Warzone. Porque, normalmente, nos outros anos, os CODs morriam muito rápido no PC, né? Dava, tipo, uns três meses e você não conseguia achar a sala direito. Então, é basicamente isso aí. São três players de console e um de PC. Eu tô curioso pra ver qual vai ser a estratégia que eles vão usar. Mas, assim, pelos outros recordes que eu já vi, o que eu aprendi foi o seguinte. A estratégia é, basicamente, assim, primeiro, você tenta fazer alguma missão, que é o que eles fizeram agora, ó, pra você ganhar um dinheiro, entendeu? Aí, eles juntam, compram a caixa. Depois que eles pegam a caixa, eles separam em duplas, entendeu? E aí, vai jogando de dupla depois. Eu quero ver se eles vão manter essa mesma estratégia, que eu acredito que sim. Mas, sei lá, né? Vai saber. Às vezes, eles fazem diferente. Ó, pior que foi exatamente isso que eles fizeram. Já compraram a caixinha aqui. Eu quero ver se eles vão sair separados. Mas, muito provavelmente, vão, ó. Ó, saiu ele e o... Presta? Acho que é Presta que fala o nome desse cara. Eu não sei, na verdade. Se tiver errado, alguém me corrija aí. Mas, eles vão fazer o limpo aqui no Storage Town, ó. Tem mais de um esquadrão. Ah, inclusive, eu quero dar uma olhada no loadout dele. Ó, tá de grau e MP5. Grau e MP5. Caramba, velho. É, eu vi muita gente falando sobre isso, que a grau e a MP5 tá um combo muito forte. Eu quero testar esse combo depois, porque eu tô vendo muita gente do cenário profissional que tá usando esse combo aí, entendeu? Eu vou até dar uma pesquisada pra ver se ele tem algum vídeo de classe, que provavelmente ele deve ter. E aí, eu trago essa classe pra vocês, beleza? Eu trago testando ela também. Mas, ó, já pegou 4 kills, já fizeram a limpa no Storage Town aqui. Provavelmente, eles vão separar, né, ó. O Presta tá indo pra cima, ali no rumo do aeroporto, e ele deve descer ali. Nossa, mas tem uma galera aqui. Ele desceu mesmo, pegou uma missão de caça. Eles devem tentar farmar o máximo de dinheiro possível agora no começo. Porque comprar o AV, né, Self Revive, essas paradas assim, que aí eles já ficam safezão. Mas, cara, eu acho muito massa esse tipo de player que consegue tretar sozinho. Tipo, o cara foi sozinho em cima de um esquadrão inteiro, ó. Tem dois esquadrões, na verdade, ó. Eu acho massa isso, não consigo fazer, véi. Não tô nesse nível ainda não. Quem sabe um dia aí, não dou uma melhoradinha. Uh, já era. Ele tá sem Self Revive, hein. Partiu Gulag. Tá jogando o Gulag mó safezão. O cara não era lá essas coisas, mas tinha que garantir a kill, né, véi. Ele tá voltando bem onde ele morreu. Corajoso, véi. Esse cara acertei esse aqui, acabou de descer, né. Nossa, mano, ele deve ter perdido aquela kill. Nossa, o foda é que tem muita gente aqui em volta. Ó o ratinho. Oh, meu Deus, viu? Não entendo, os caras acham que vai... Como é que os caras acham que vai ganhar uma gunfire desse jeito, véi? Parado no canto. Não tem como, cara. Olha, tem cinco em volta. Cinco em volta. Deitou um, hein. Caramba. Ô, ele tá perigoso sem esse Self Revive, véi. Nossa, o Prista matou todo mundo. E tá vindo ressar ele. Cê é louco, véi. Ó, tem uma galerinha aqui. Cara, essa estratégia, pelo visto, é a mais efetiva. A de sair de dupla, né. Ó, o maluco já tomou uma RPGzada na cara. Mas, cara, esse lance de sair de dupla é o que dá certo no quesito bater recorde, entendeu? Porque que nem aconteceu agora, ó. Se ele estivesse sozinho... Ele tinha dançado. Nossa, mas foi muito quase aí, véi. Ó, o que eu vejo eles fazendo, às vezes, também, é eles separam a dupla, mas eles não ficam tão longe assim, entendeu? Tipo, que não dá pra vir correndo. No caso, o Prista tá ali, mais ou menos, longinho. Só que se ele pegar um carrinho, ele consegue chegar de boa, entendeu? E aqui, no caso, ele tá tretando sozinho com o esquadrão. Nossa, véi, essa arma é muito forte. Olha isso, não dá tempo nem dos caras virarem de costas, véi. E a mira desse cara é boa, inclusive. O trekking dele é muito bom. Levou um esquadrão inteiro agora. Ó, e tem um louco bem aqui na frente. Nossa, essa arma mata de muito longe, véi. Eu tô indignado. E eu quero... Eu vou tentar fazer uma classe dessa daí. E, cara, eu vou usar esse Iron Sight aí, véi. O Iron Sight dessa arma é perfeito. Olha isso. É tipo, é só a linhazinha, saca? Ele não te atrapalha em nada. A sua visão. Nossa senhora, véi. Tá com 17 kills já, cara. E tem o quê? 54 vivos. Dá pra pegar muita kill ainda. Carro avançando. O cara não joga não, imagina. Olha. Mano, ele levou oito caras agora. Em menos de um minuto, véi. Um armário atrás da estaciona. Ok, um cara está embaixo de mim, também. Nossa, tem muito cara aqui na TV. Ó, o Prista deitou três, véi. Que era o esquadrão desse cara aqui, ó. Vic, esses caras não são muito bons que me mataram, por favor. Eu tenho que botar esses caras em cima. Parece que é Presta o nome do cara. Eu sei lá como é que pronuncia. Eu fico falando Prista, mas não é Prista, não. Mas vocês entenderam. Vocês entenderam. É o cara que está junto com ele, o Rojo. Nossa, véi. Olha isso. Sniper. Ó, os malucos subindo aqui. Nossa, véi. Ele deu um embananado aqui com a C4. Perigoso, hein? Oh, meu Deus. Bom, time. Ele está com 24 kills já, véi. É muita kill, mano. Você está louco. Eu quero ver o placar final. Você vai ficar bem equilibrado. Eu imagino que fique, porque no caso... Todos eles são muito bons. Tipo, não tem ninguém aí que joga menos que os outros, entendeu? Eu vou continuar trabalhando onde ele está. Sim. Está aqui? Olha, eles vão fazer a missão de caça agora. Olha o Advanced Wave. Nossa, você é muito forte. Se os caras estivessem sem Ghost, é extremamente forte, véi. Você tem a posição em tempo real. Estão olhando para nós, estão olhando para nós. Eu não sei o que nós vamos fazer. Oh, eu não ouvi. Bom, 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 bom. Eu estou indo para nós. Eu estou indo para nós. Ok. Agora sim, eles estão juntando. Pelo visto, eles estão andando mais próximo. Porque está fechando as zonas, né? Está ficando mais condensado os inimigos. Aí é meio difícil você sair sozinho. Eu estou, eu estou, eu estou. Mas ele está sozinho, ó. Nossa senhora, você está louco. Ó, rushando sozinho os caras. Nossa, os caras estão brisando. Levou um já. Foi todos. Nossa, velho. 31 kills. O cara já está com 31 kills, véi. Não, vai soltar mais um Vsat. O cara brisadão ali. Nossa, essa MP5 está muito boa, véi. No começo do jogo eu usava muito MP5. Muito mais que MP7. Acho que eu vou fazer um teste aí, véi. Trocar ela na minha classe. Para ver como é que fica. Porque eu estou vendo muita gente usando essa arma, véi. Ixi, os caras na rua. Eu vou jogar agora. Tem dois, Vick. Tem dois, tem dois. Tem dois. Eles estão no fim desse bairro. Boa. Eles vão jogar junto agora, porque está ficando fechadinho a safe já, né? Aí fica bem mais perigoso você sair sozinho. Até porque agora no final os players geralmente são bem melhores, né? Que é no começo. Olha onde esse cara estava, véi. O que é isso, cara? Meu Deus. É os ratos, né? Os famosos ratinhos do Warzone. Não entendo. Não entendo como é que os caras acham que isso aí vai dar certo, véi. Não é possível. O esquadrão inteiro no... O esquadrão inteiro no prédio. Eles estão jogando safezão, ó. Já era. Vão jantar os caras. Olha, foi geral ali, hein? 35 kills ele já tá, véi. Eu acho que só tem mais um. O Abes, ele tinha ido pra trás ali e levado os últimos caras que estavam ali na... Escondidinho. Ganharam. Mano, olha esse placar. 36, 35, 34 e 32, véi. No caso aqui no final, ele mostrou as estatísticas da partida, né? E aqui a gente pode ver que eles estão usando as contas principais, ó. O Cilion, V-Star, o Abes e o Prista. Essas são as contas principais deles. Se vocês jogarem lá no Code Tracker, vocês vão ver as estatísticas. E, inclusive, aqui em cima, ó. Tá mostrando 138 kills. Não é 137. Porque, normalmente, o placar, ele dá uma bugada e ele falta uma kill. Tipo, quase todo recorde tem isso, entendeu? Então, aqui, você consegue ver o placar real, que foi 138. Mas, olha só o dano dos caras. 11 mil, 11 mil, 10 mil, 900, 10 mil e 600. Oh! Absurdo isso aqui, véi. Gente, então, isso aqui foi o recorde. Simplesmente insano. Totalmente diferente essa gameplay do que a do outro vídeo lá, né? Não tem nem comparação. Entra aí no link na descrição que vai ter o canal dos caras. Aí vocês podem dar uma olhada aí. Todos eles jogam muito bem. Se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. E dá um like, beleza? Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí